Deus é Senhor da criação Nós somos parte deste mundo bom Nós somos parte deste mundo bom O sol apareceu, o céu se iluminou De noite veio a lua e a terra clareou Deus é Senhor da criação Nós somos parte deste mundo bom Nós somos parte deste mundo bom As águas se formarão, a chuva então desceu Regando a terra toda e tudo floresceu Deus é Senhor da criação Nós somos parte deste mundo bom Nós somos parte deste mundo bom Os animais surgirão No céu, na terra e mar E veio a gente amida O mundo habitar Deus é Senhor da criação Nós somos parte deste mundo bom Nós somos parte deste mundo bom Deus é Senhor da criação Deus é Senhor da criação Deus é Senhor da criação